Fala galera, beleza? Meu nome é Felipe e hoje eu estou aqui para começar mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos estar finalizando a Torre Fatal Retorcida pela terceira vez. Então eu já peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos para vocês não perderem mais nenhum conteúdo que eu trouxer aqui no canal, ok? Então, sem mais delongas, vamos lá. Vamos pegar o nosso diamante e vamos pegar a nossa carta épica que hoje o vídeo promete. Da última vez eu tive uns contratempos, né? A gente acabou fazendo em 7 lutas. É, galera, foi cuchado. Então vamos ver se hoje a gente consegue fazer isso com menos lutas possível. Vou mostrar para vocês como é que está aqui o 7, tá? Johnny Cage está assim, Liu Kang está assim e o Scorpion está assim. Melhorou ali as cartas raras e melhorou também a carta épica desde a última subida, ok? Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui como é que está, né? O equipamento deles. Vocês já se conhecem, mas vamos lá, vamos dar uma olhadinha, ok? E a nossa recompensa aqui, ó, vai ser um desses quatro e um desses quatro. Para mim, se vier sempre a foca, está ótimo, tá? E aqui eu queria que viesse o Fujin ou o Exterminador. A gente ganhou o Noob Saibot da outra vez, ganhou o Scorpion Semente da outra vez que nós subimos. Uma foi o Scorpion e a outra foi o Noob. Então, vamos ver se a gente ganha aí o Fujin, o Exterminador, um dos dois, qualquer um é bem-vindo. Já ganhamos dois Noobs praticamente, que foi um na GF e esse agora, tá? Então, vamos lá, deixa eu ver como é que está a minha árvore aqui. Minha árvore está para Brutality, não compensa. Vou carregar aqui para Full Attack e Suporte para poder prender na luta, né? O Johnny Cage vai estar ali, quebrar escudo, ataque especial, medição, custa menos poder, oito porcento de resistência para imobilizar. 10% de dança de ataque especial, 2 não custa poder, beleza. No ataque aqui, aumento de dano. Beleza, vamos tentar. Se der muito errado, a gente volta como estava e vamos lá, que a gente tem 15 lutas, né? Então, acredito que vai dar para a gente fechar a quarta vez, porque temos, teoricamente, aqui o Reset de amanhã, que seriam oito dias e doze horas. Então, a gente tem que se atentar a sempre ficar com sete dias disponíveis, porque sete dias e doze horas, a gente não vai ter aquelas doze horas. Então, aqui a gente tem um Reset, dois Resets antes de sete dias. Então, estamos ainda tranquilos para poder fechar a torre quatro vezes, tá? Vamos lá. Cliquei, está valendo. Se eu conseguir fechar pelo menos uma vez por cada chefe por luta, já estou feliz. Mas vamos lá. A ideia aqui é a gente ficar sempre trocando, porque o Scorpion também drena. Então, vamos lá. Comenta aqui o volume do jogo, está no máximo. Ok. O Johnny Cage já está com um especial, mas o Guai é atordoado. Não prendeu na luta. Pectano. Não prendeu na luta de novo. Não está dando muito certo, não. Vamos trocar aqui. Deu lesão. Boa. Ah, ela saiu. Eita. Não prendeu nada aqui agora. Eu que fiquei preso na luta agora. Está meio lesão. Nossa, deu tudo errado aqui. Nossa senhora. Vai todo mundo encher a vida. Caraca. Deu tudo errado agora. Nossa. Saiu da luta ainda. Ele também está com fatal blow já. Eita. Já vi que deu ruim. Não prendeu na luta. Não prendeu na luta. Acho que ele se repetindo. O grito da Sindel de novo. Nossa. Matou o Johnny. E aí o Johnny. Ficou. Morreu, né? Morreu. Vai encher a vida de novo. Todo mundo. Vai todo mundo encher a vida. Olha só que loucura. Olha lá. Matou. Caraca. Uma luta perdida. Já era. Já vi que assim não vai rolar. Vamos ter que prendê-la na luta de qualquer jeito. Porque esse grito dela que ela fica dando. Já era. Atrapalha demais. E se ela der outro grito aqui ela vai matar o Gil Kane. Já era. Esquece. Luta perdida. Pode até quitar aqui da luta que não vai dar em nada. Não se está perdendo tempo. Literalmente. Uma luta perdida. Vou quitar aqui da luta logo. Não faz sentido a gente ficar aqui esperando. Vamos ter que botar o Raiden. Tem que prendê-la na luta de qualquer jeito. Porque se a gente não prender na luta. Já era. Vai dar muito ruim. Então. Deixa eu carregar aqui. Vou botar meu time de volta aqui. Que era o Raiden. Eu vou tirar só. Esse. Deixa eu ver aqui qual das duas. Incomuns. Treinar. 50% especial 1. E. 40% de dano. Vamos matar aqui o vaso. Vasa finaliza azul. A gente precisa colocar aqui uma quebra de bloqueio. No Raiden. 1. Vou botar aqui. A gente precisa prender esse dano na luta de qualquer jeito. E eliminá-la primeiro. Porque senão a gente vai ficar nesse loop infinito. Dela saindo. Gritando. E dando dano absurdo de fora. Absurdo o dano que ela dá fora. Vamos lá. Vamos Raiden. A gente precisa que. Você prenda. Assim deu na luta. Vamos Raiden. Vamos Raiden. Não. Caraca. Já tordoou mano. Já tinha. Ah. Saiu. Isso mata qualquer um. E agora ele vai prender o Coringa. O que vai prender o Coringa? Olha o dano que ela deu de fora. Cara. É impressionante mano. Olha isso. Vai todo mundo encher a vida já. Já era. Já foi. Caraca. Caraca. Cara. Impressionante isso. Impressionante. Dá outro. Dá outro fatal blow. Ah. Era para dar outro raio-x mano. Não deu na luta. Caraca. Não deu nem tempo. Não. Morre não. Mais uma luta perdida. Cara. Que loucura mano. Que dificuldade de prender a Sindel na luta. Que isso. Que dificuldade de prender a Sindel na luta. Caraca. Não é possível. Certo. 1 milhão. É possível. Vamos lá. A Kitana quase morreu. Quase morreu a Kitana. E eu vou ter que deixar as duas cartas da torre lá no Raiden. Porque ela quase morreu. Porque senão vai dar ruim isso aqui. Vamos lá. Só carregar a equipe. Vamos lá. Volta. Carregar a equipe. Eu preciso prendê-la na luta de qualquer jeito. Preciso prendê-la na luta. E ela é o pior martírio no jogo. É isso. Ela tomou lesão. Enquanto... Saiu. Olha quem veio. Morre. Agora não tem mais a Kitana. Boa. Boa. Entrou a Kitana e morreu. Ótimo. Tá bom. Tá bom. Vem do quê? Vem do quê? Vamo, 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 vamo. Ah, fugiu. Ah, p. Agora não vai encher mais a vida. Você ferrou. Não tem mais Kitana. Não tem mais a Kitana. Ai, que atorou. Agora não tem mais Akitana, pô tranquilo, pior as hipóteses, mais uma luta a gente resolve. Ah, tá bom, todo mundo tá dando uma nascida, beleza, Kitana morreu, peraí. Vou até fazer sabe o que, agora que a Kitana morreu, vou carregar o time MK11, porque a Cinder vai me atordoar, o Cabal tira, e aí a gente liquida aí com o Scorpion direto só no ataque básico. Sempre que ela tentar me atordoar, o Cabal vai tirar o atordoamento, então, eu não preciso prender na luta mais, tranquilo. Vamos lá. O que é básico mesmo, vai Cabal. Então não me mata, né? O que é isso? O que é que ela tá com a vida cheia de novo? Aqui tá a vida cheia de novo, não deu certo. Que loucura que tá sendo essa torre 200, né? Já tirou o atordoamento. Ok. Ó, então pros Scorpion, boa. Vamos ver se a gente consegue agora finalizar. Aproveitar que agora o RNG tá ajudando. Ah, não era pra ter saído. Vai, 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 vai. Boa, matou. Ah. Será que ainda dá? Será que ainda vai dar? Vamos ver. Vamos trazer o Nub. Vai dar tempo. Vai dar tempo. Se não der, vai ficar por último. Acho que não. 20 segundos vai dar tempo, vai dar tempo 17, boa deu tempo beleza e aí, o que será que vai vir para a gente e ah, de novo noob, não caraca, de novo duas vezes noob ainda veio a pior época também caraca aumenta o dano aumenta a aplicação de maldição vou ter que analisar, mas caraca, a pior combinação possível nossa, veio o noob de novo dois noobs e um escopio, um semente se eu estivesse precisando do noob saibot não iria vir o noob saibot impressionante caraca vai fazer o que, né é o que acontece não tem jeito não adianta reclamar então é isso, galera espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou, deixe seu like se inscreva no canal compartilhe com seus amigos e deixe aqui nos comentários qual foi o prêmio de vocês, ok? muito obrigado a todos que assistiram até aqui fiquem com Deus e fui galera abraço tamo junto e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti